Um saco de estopa com a ebira amarrado Eu tenho guardado, é minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bahia de couro e um velho batão Tenho um par de esporas, um arreio e um laço Um punhal de aço e rabo de tatu Tenho uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru Do lampião quebrado só resta um pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo Apesar do zelo com que eu cuidei Também o cachimbo de cano colombo